Hoje de manhã, quando acordei, Olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de vinte anos, Eu tenho mais de mil perguntas sem respostas. Estou ligado num futuro blue. Os meus pais nas minhas costas, As raízes na marquise. Eu tenho mais de vinte muros, O sangue jorra pelos furos, Pelas veias de um jornal, Eu não te quero, eu te quero mal. Essa calma que inventei e vencei, Custou as contas que contei. Eu tenho mais de vinte anos, Eu quero as cores e os colírios, Os meus delírios, Estou ligado num futuro blue. Os meus pais nas minhas costas, As raízes na marquise. Eu tenho mais de vinte muros, O sangue jorra pelos furos, Pelas veias de um jornal, Eu não te quero, eu te quero mal. Hoje de manhã quando acordei, Olhei a vida, E me espantei. Eu tenho mais de vinte anos, Eu tenho mais de vinte anos, Eu tenho mais de vinte anos. Obrigado.